Os 10 monstros mais perigosos da Amazônia Graças ao esforço de muitos pesquisadores, alguns dos segredos mais bonitos e perigosos da imensa floresta amazônica foram desvendados. Este território é o lar de alguns dos monstros. 10. Rei das sanguessugas Há alguns anos, pesquisadores descobriram o rei entre as sanguessugas da Amazônia. Foi encontrado de maneira muito bizarra no nariz de uma garota no Peru. Este novo tipo de sanguessuga revelou ter dentes relativamente grandes e ninguém nunca viu isso antes. É por isso que é chamado de sanguessuga T-Rex, em homenagem ao dinossauro T-Rex. Essa criatura com dentes monstruosos tem cerca de 4 a 7 centímetros de comprimento e genitais minúsculos em comparação com outros tipos de sanguessugas, cujos órgãos genitais ocupam grande parte do corpo. Talvez ele compense isso com seus grandes dentes. Não, brincadeiras à parte, a sanguessuga T-Rex usa seus dentes grandes para cortar os tecidos das aberturas do corpo, como os olhos, ânus e vaginas do hospedeiro. As pessoas podem ser pegas pelo sanguessuga real enquanto nadam em rios e lagos, e embora sua mordida não seja fatal, podem permanecer no corpo por semanas e causar asfixia em alguns casos. 9. Enguia elétrica A Amazônia é o lar da enguia elétrica mais poderosa do mundo. Embora seja mais peixe do que a enguia, essa enguia elétrica pode produzir choques elétricos de até 860 volts. Ao fazer isso, ela quebrou o recorde de 650 volts. A descoberta dessa enguia elétrica foi o resultado de uma pesquisa de DNA envolvendo a descoberta de duas novas espécies. Segundo os pesquisadores, essas novas descobertas comprovam a incrível diversidade da região amazônica, grande parte da qual permanece oculta. Durante séculos, as pessoas presumiram que havia apenas uma espécie de enguia elétrica na região amazônica. A partir da pesquisa de DNA, três tipos de enguias elétricas foram identificados, incluindo o mais poderoso, o eletroforos voltaico, produzindo 860 volts, que é o gerador de energia bioelétrica mais potente que vimos até hoje. Encontrado na região amazônica brasileira, sugere-se que sua alta tensão pode ser uma adaptação às águas do altiplano, onde a condutividade é menor. 8. Fungo zumbi O fungo zumbi que encontramos na floresta tropical amazônica do sudeste do Brasil é um fungo que transforma seus hospedeiros, neste caso, formigas carpinteiras, em zumbis antes de matá-los. É assim que destroem colônias inteiras de formigas na Amazônia. Quando as formigas cruzam o solo da floresta em seu caminho para seus ninhos mais elevados, esse fungo mortal se fixa a elas. O fungo então cresce no corpo das formigas e assume o controle completamente, enquanto libera substâncias químicas que alteram o comportamento das formigas, transformando-as em zumbis. Algumas das formigas zumbis procurarão por folhas frescas em outro lugar, e outras cairão da copa das árvores nas folhas e em seguida no chão. No estágio final do processo de matança, a formiga infectada é direcionada para uma folha, e suas mandíbulas inferiores são presas em um aperto mortal em torno da veia central. Depois que a formiga morre, o fungo sai de sua cabeça e produz um grupo de esporos que se depositam no solo da floresta à noite. O fungo em si não pode subir no alto das árvores, mas graças às formigas infectadas que sobem nas árvores, ele pode se espalhar no alto. 7. Boa de árvore Como o próprio nome sugere, a boa de árvore amazônica é uma cobra encontrada nas árvores da floresta amazônica em países como Colômbia, Brasil e Venezuela. Elas passam a maior parte de suas vidas em árvores, onde são bem protegidas de predadores da floresta densa. Esta cobra delgada, com um comprimento de 1,5 a 2 metros, é muito menor que as que vivem no solo. Seu corpo esguio de cerca de 500 a 800 gramas é conveniente para se mover rápida e facilmente entre os galhos e pegar suas presas, principalmente morcegos e pássaros. As gibóias costumam estar em dois grupos, um com cores mais escuras e outro com cores mais brilhantes. Existem também padrões listrados e pontilhados e espécies sem padrões na pele. Elas são encontradas em diferentes habitats, mas são estritamente animais que vivem em árvores. Embora prefiram habitats úmidos, também ocorre menor extensão em áreas secas, como savanas. Boas de árvore amazônica não são adequadas como animais de estimação por causa de seu comportamento excessivamente defensivo. 6. Jaguatiricas Outro amante das árvores é o jaguatirica, um felino de tamanho médio que pode ser encontrado na América Central, a América do Sul. O nome vem da palavra asteca tlalocelote, que significa tigre de campo. Possui pernas notavelmente longas, um corpo que atinge cerca de 1,25 m e uma cauda de cerca de 40 cm. As jaguatiricas geralmente pesam cerca de 16 kg e são frequentemente comparados aos gatos domésticos devido à sua cabeça relativamente pequena. Por causa de sua bela pelagem com marcações como a da onça e do leopardo, já foi muito caçada no passado. A jaguatirica esteve ameaçada de extinção no passado, mas felizmente sobreviveu e hoje é o felino mais comum na América do Sul e no Caribe. Também pode ser encontrada tão longe quanto no Texas, nos Estados Unidos. Além das pintadas, também ocorrem espécimes negras. São animais noturnos solitários que preferem relaxar nas copas as árvores. Eles são muito territoriais e pode haver batalhas ferozes entre jaguatiricas rivais, às vezes até fatais. Alimentam-se de pequenos mamíferos, répteis e anfíbios, mas também de peixes e caranguejos. 5. Aruanã de prata O aruanã prateado é um peixe de água doce que vive nadando suavemente nas águas paradas e pântanos da floresta amazônica. É encontrado tanto sozinho quanto em grupos e caça principalmente insectos, camarões e peixes. Geralmente fica perto da superfície da água, de onde às vezes salta para pegar aranhas. É por isso que também é chamado de peixe macaco. Aruanã prateada atinge mais de 1,30m na natureza e em cativeiro atinge cerca de 80cm. Se você o mantiver em um aquário, certifique-se de que o tanque seja muito espaçoso. Também são predadoras, então você deve levar em consideração os outros peixes do aquário. É recomendado manter aruanãs prateados junto com peixes grandes que precisam aproximadamente da mesma composição de água. Em um aquário, no entanto, você não pode esperar descendência, pois isso é muito raro. Aruanãs prateadas são macigadoras bucais, o que significa que os ovos se desenvolvem na boca dos machos e só são liberados como peixes jovens de aproximadamente 10cm. 4. Arraia de água doce As arraias de água doce, ou de rio, são as únicas pertencentes à família das arraias que vivem em água doce. Nós as encontramos nas regiões tropicais e subtropicais da América do Sul. As arraias de água doce variam em comprimento de 31cm a 2m e possuem uma cauda venenosa. Elas vivem em uma vasta área da América do Sul, nos rios que desagumam no Oceano Atlântico e no Caribe, mas a maior concentração ocorre na Amazônia. Esses animais têm corpo circular e são predadores que se alimentam de uma grande variedade de animais menores, como insetos, vermes e peixes. As fêmeas dão à luz de 1 a 21 filhotes vivos após um período de 3 a 12 meses. As arraias de água doce não são agressivas por natureza e só usarão a cauda venenosa como arma de autodefesa. Na realidade, muitas vezes são os nadadores ou mergulhadores que acidentalmente pisam nelas ou os pescadores que as pegam e são atingidos por sua picada terrível. A falta de ajuda médica pode resultar em morte. 3. Mosquito pólvora Aventureiros e outras pessoas que vão para áreas neotropicais como a Amazônia devem estar atentos ao mosquito pólvora. O flebotomínio é conhecido por sua capacidade de transmitir a doença parasitária da estmaniose através das fêmeas infectadas. É um parasita carnívoro que causa lesões e úlceras na pele, deixa cicatrizes para o resto da vida e pode causar incapacidades. Os flebotomínios são moscas minúsculas de 2 a 3 milímetros atacando de sol a sol. Eles não zumbem e sua mordida pode passar despercebida até que os primeiros sintomas apareçam. Os flebotomínios têm muitas semelhanças com os mosquitos, como a necessidade de reprodução do sangue de humanos ou mamíferos. Uma grande diferença é que os flebotomínios não precisam de água estagnada para botar seus ovos, mas onde quer que possam encontrar matéria orgânica em decomposição. A leishmaniose ocorre em todo o mundo de diferentes formas. Aconselhamos as pessoas a não fazerem atividades noturnas e recomendamos o uso de repelentes de insetos e dormirem sob uma rede mosquiteira especial em um quarto com ar condicionado para evitar os flebotomínios. 2. Bushmaster Sul-Americana Com um máximo de 3 metros e 70, a Bushmaster é a terceira cobra venenosa mais longa do mundo. Pertence à família das víboras e está relacionado com cascaveis, embora não tenha uma caixa de chocalho em sua cauda. A maioria das Bushmasters tem entre 2 e 3 metros de comprimento e o corpo é marrom claro, com manchas marrons em forma de diamante no dorso. Existem também outras variações de cores e a cobra também pode ser reconhecida por suas escamas parecidas com verrugas. Sua cabeça é um pouco achatada em forma de ovo e a cauda tem uma ponta endurecida. Para os humanos, uma mordida da Bushmaster sem ajuda médica pode ser fatal na maioria dos casos. Se ela fica irritada, ela avisa o perturbador batendo com a pontadura da sua cauda contra o chão, assim como sua prima cascavel. Os mamíferos também muitas vezes não sobrevivem à sua mordida. A Bushmaster geralmente vive nas profundezas da floresta amazônica, longe de assentamentos humanos, e caça suas presas à noite, principalmente roedores. Em contraste com a boa de árvore, ela prefere ficar no chão. Antes de continuar, você agora pode se inscrever no canal Top 10 e clicar no sininho de notificação para ver os vídeos mais recentes. E não se esqueça de dar uma curtida se você gostou do vídeo até agora. E finalmente, o número 1. A Centopeia Gigante Em grande parte da Amazônia até o Caribe, encontramos as centopeias gigantes, os colopendridai. Essa centopeia tem o corpo achatado e pode atingir o comprimento máximo de 35 centímetros. Pelo que sabemos, é a maior centopeia não extinta do mundo. Vive de grandes antrópodes, anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. As patas dianteiras, também chamadas de maxilábios, formam garras afiadas e fortes e contêm glândulas de veneno poderosas. A centopeia gigante é um animal noturno, rápido e ágil, e seu habitat inclui florestas subtropicais e secas. Possui um grande número de aberturas respiratórias ao longo do corpo, o que lhe permite secar rapidamente. Por isso, prefere ficar no solo úmido, sob folhagens e pedras. Usa seu veneno para matar sua presa, e então a envolve ao redor de seu corpo até que seja morta. É um bom escalador que também caça morcegos em cavernas. É uma centopeia agressiva cuja picada pode matar pessoas, especialmente crianças pequenas. Isso o inspirou a visitar a Amazônia, ou são aventuras demais para você? Deixe-nos saber nos comentários. Sinta-se à vontade para voltar a este canal amanhã, pois um novo vídeo estará pronto para você. Vejo você amanhã então!